Bora rapaziada, live até as 10 Nossa, tava jogando full tryhard E aí, Jaque da Playboy Salve Leandro Souza, Gonçalo, Vinícius Duarte Joga uma de ali hoje Broios, do Droios Jogar tryhard rapaziada Banei Vlad Arrela vou banir caça Arrela vou banir caça não, mano Até com fé Banei Lulu, mano Fazer vídeo do Rael hoje Ih, amém A true é que eu fiquei tiltado, mano Agora com o jogo que eu joguei Vai embora que bora Hoje eu não vou tiltar, mano Eu vou jogar tryhard como nunca, mano Tomando ou não tomando gosto? Foda-se Tomando ou não tomando gosto? Eu vou dar o meu melhor E aí, pinto do mandioca Salve, cachorro Comeu um cozinho? É, cacanelianic, né, velho? O que é isso? É, pô Pinto do mandioca Se você não falar assim com ele Não entendi nada Vai, velho Puta que pariu Tímidos Cara, cachorro Foda-se Vou de chaco Porque eu sou um Tem um fucking Envy lá E é um Yamp Vai tá, Mac Tryhard, rapaziada Envy e Yamp Vamos que vamos Ela tá de N mid E aí, Gustavo Leal Salve, salve Não joga nada, irmão Tu que joga, Eduard Pé, meu Mano Tem até as 10, rapaziada Se eu tiltar, talvez eu feche antes Mas eu não vou tiltar, não Eu vou tomar aquele em vez Bora, rapaziada A música tá num volume bom Pra vocês aí Não vou nem piscar, fi Esse jogo Onde eu li o chat? Ficou no monitor, cachorro Arrombado O porra é essa, velho? Safadinho Rabote 2v2 Vai ter um Cartus ali Esse jogo vai ser osso, rapaziada O Cartus tá sem flash Quem vive e realiza O pé fim do Yamp Foi em poggers, né, velho? N no ar do rio O cara no top tão full Tron, mano Tá sem flash Quem vive e realiza Nice, rapaziada Nice, caralho Yampizão passando a fome Pro birichapo Caralho Vou te fumer, cachorro Quero pegar o Flintstone ali Vai, caralho Se eu já repeti várias vezes Esse jogo Vamos porra Caralho, borracha Quem vive e realiza Então Dale Tô no auge Chuta aí Yamp Puceta de soraca Achei que tava abalando Corre não Please Cara, velho Ele é a caldo thrash, mano Puxa Pior que eu acho que ele deu trade Falou ele Pé Fica rico aqui Corre não, caralho Vem, porra Ah, mano Que porra é essa, velho? MA, velho O cavalo descia, mano Se o cavalo desce Era GG Foda-se Tô no auge Ninguém vai me parar Ninguém vai me parar Eu sou imparável Eu sou pipim Menta Meu, mano Tô no auge Morre não, morre não Morre não, morre não Boa A Riven tá tiltada Pra levar o top dela Ela quita Vou jogar Vou jogar esse recarim Pra bater um duozão, mano Dale Vem, pato Caralho 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 Ele tá jogando bem O Reca já tá na vala Você é louco, pai Tem carinho Joga o fino Fino do Bino Ah, pegaram o drag É pra tu, cachorro Seu otário Sou o Bini Menta E aí, rapaziada Fé pra tu Uhul Chat Tô no auge DNA bot, né, velho E do Envy não, galera Para de farmar, velho Colado Me pega fora da torre, cuzão Eu não sou bom Eita porra Ficou ele Ah, foda-se Deixa isso aí, aí Time Não afoba Mano Eu tô muito forte, rapaziada Eu vou só pegar aqui, ó Moça Morreu Fé Mano, é só eu sair de um lado Que no outro morre, velho Puta que pariu, velho Falou Eu sou uma máquina de kill Ah, eu não vou morrer, né Bora, rapaziada Hum, aqui é Pim Pimenta Jogando de chaco Filha da puta Uns me chamam de Pim Pimenta Outros de tiltado Outros de youtuber Mas eu sou Ele Pimenta Bufa mais o chaco, Rito Pode bufar, caralho Acabo com o jogo do mesmo jeito Porra Aqui, ó Tela Tela Tela, pai Tela Filha da puta Tela Kill, pai Velho Te fuder Pega cartos aí Caralho Buceta Fala palavrão mesmo Friendly Friendly Estompando Jogador de CBLOL Duas honras Vai tomar no cunha time Nossa senhora Tô inspirado Tô no auge, rapaziada Vou até bater um recorde aqui Hoje é só friello Hoje é só friello, rapaziada Vou jogar como nunca E não fidar como sempre Arthur Lushes Man é man, né, velho O cara não tem uma rank de sensei de timo, velho Eu acho que vai mudar no chaco no patch que vem Nada Riot não faz skin Não nerfa, não bufa, não faz nada Os caras nerfaram e largaram o boneco Quem será de novo aí? Será que é da hora? Rufizada no chaco? Não Pegadinha, velho Pegadinha, mano PBE patch Do Render at 20 6 do 4 PBE update Legal que o bagulho tá em inglês, né, velho Como é que vocês viram isso? Ai, ai Se alguém puder me ajudar a achar, eu agradeço Não é só site da Riot Trabalhe conosco Vou virar um Rioter Ai Se alguém quiser trabalhar com a Rita Espero que não seja um troll, né? Tá no seu logo Não, eu devo estar no crack, velho Não é possível Ué, calma aí Saiu alguma coisa na DracTar? Por fora essa rune eu nem tinha visto, velho Caralho, morra Ruf e chaco 2019 Nerf no chaco de novo Hashtag força chaco Por que que era a skin do Ivern antes do chaco, velho? Minha Riot, velho Nossa, imagina, velho, essa skin Caralho, viado Que pica Vai, rebola pro pai Vai, novinha vai Descendo Vai, rebola pro pai Novinha vai Olha essa skin, velho Que da hora A Riot podia lançar uma skin embaçada, né, velho Descendo Descendo, amor Eu achava essa aqui da hora Até ver as outras Essa aqui é pico, ó E pra que a Riot vai lançar essa skin, velho Junto com a Demon Tristana Ah, Demon Chaco é... Por isso É, da hora, velho Pra quem nunca... Não tem skin há 10 anos, velho É da hora Essa skin aí é pico, ó Essa é louca Essa skin aí vai ser... Fina, hein, mano Mas essa do chaco pirata A ideia é boa também Mas não gostei, não E essa aqui? Nossa, velho Olha essa aqui Descendo Essa aqui ficou zique, hein, mano Oi, eu sou a DredHot Batista Online agora no Camera Prev Venha me assistir Tá, ouve No outro dia ela me disse assim Sou com saudade de volta à cabeça Ha, porra, velho Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade Eu quero cupuno daquela divindade Tudo começou com que eu tenho seu vestido no paredão do nada A bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso bobagem Eu quero deixar... Eu quero deixar a dia com que eu tenho seu vestido no paredão do nada Eu quero deixar a dia com ele Eu quero deixar a minha vida